Esse conteúdo aqui é feito para iniciantes, tá? Porque eu sei que quem está começando agora tem, assim, tipo, um turbilhão de dúvidas. E é normal, não tem importância você ter um turbilhão de dúvidas. O que tem importância é você deixar essas dúvidas te travar ou então tomar algumas atitudes que são extremamente erradas em relação a essas suas dúvidas aqui, tá? Galera, tem certos hackzinhos. Eu nem gosto dessa palavra, mas a verdade é que ela existe muito. Tem certos hackzinhos, tem certos atalhozinhos que todo mundo que está aqui uma hora ia ficar sabendo deles, mas só ia ficar sabendo com muito tempo de aplicação, experiência e muito erro, tá? Esse que é o papel de um professor, de um mentor, que é encurtar o caminho do aluno, encurtar o caminho do mentorado. Ele sabe que aquela pessoa ia ter que errar aqui, aqui e ali para acertar. E agora pega e vai em linha reta. Esse que é o papel do professor e do mentor, tá? Então aqui eu estou como mentor de vocês. Estou como professor de vocês. Não tem como mentorar aqui. Não dá para você tirar a sua dúvida aqui ao vivo, comigo, me falando aqui, me mostrando. Mas receba esse conhecimento aqui de quem está há anos no mercado, que eu tenho certeza que quem está começando agora vai precisar disso aqui. Então a gente vai falar sobre isso aqui, ó. Segredos que você deveria saber. Algumas coisinhas que, cara, era só com o tempo de tela que você ia pegar. E agora você vai conseguir pegar essas coisinhas aqui de uma maneira mais simples, tá? Então presta atenção. Galera, vamos falar sobre alguns pontos aqui, alguns pontos bem interessantes que eu vejo muita gente com dúvida e muita gente errando, tá? Presta atenção aqui, ó. Primeiro vamos falar sobre links, tá? Eu sei que muita gente tem esse negócio. Paulo, como é que é? Os links, sei lá o quê. Eu faço isso, eu faço aquilo. E, enfim, tem uma bagunça aí que a galera acha nesse negócio de link mesmo. É normal, mas eu quero que você entenda principalmente o que está por trás dos links, principalmente o que está por trás das páginas, tá? Por que eu quero falar sobre isso aqui com vocês? Por conta dessa dúvida aqui que eu quero expor com todo mundo, tá? Vamos dar uma olhada nessa dúvida aqui, ó. Essa dúvida que surgiu lá no meu grupo, na minha comunidade, Comunidade Paulo Santiago. Para quem não sabe, essa comunidade que é uma comunidade de network, uma comunidade gratuita, tá? Porque eu criei ela. Presta atenção, tem muita gente que entra aqui, uns desalmados, que acha que isso aqui é comunidade de suporte. Comunidade de suporte tem a minha galera lá que paga, tá? Porque aí eu posso investir no suporte para eles. Isso aqui é uma comunidade gratuita, onde eu interajo aqui com a galera. Eu promovo networking aqui, tá? E as pessoas podem chegar aqui e trocar ideia, uma ajudar a outra, trocar ideia do que está acontecendo, como é que funciona e etc, etc. E aqui também tem alguns conteúdos que a gente divulga. Por exemplo, essa live, a gente manda o link lá dentro da comunidade para a galera participar, tá? Mas vamos voltar aqui para uma questão aqui que o nosso amigo José levantou ali na comunidade. Presta atenção na pergunta que ele fez, tá? Pessoal, desculpa a pergunta. Está desculpado, Zé. Mas sou novo no mercado e me bateu uma dúvida aqui. Como afiliado na Hotmart, tem algumas opções de links de divulgação. Página do produto, página direto de checkout. E a dúvida é, posso usar o link da página de vendas do produtor no meu anúncio no Google? Porque se eu divulgar o link da página de vendas, depois a pessoa será redirecionada para a página de checkout. Essa comissão ainda será minha? Eu sei que muita gente que está aqui agora pode estar falando assim, cara, uma dúvida muito básica. Quem não sabe que tem que colocar o link, o Hotlink no modelo de acompanhamento. Só que ele sabe disso aqui, ele só não entendeu, creio que ele sabe disso aqui, né? Ele só não entendeu a dinâmica das páginas, tá? E é uma dúvida bem interessante, porque eu quero que todo mundo preste atenção aqui comigo aqui, tá? Como é que funciona essa parada? Deixa eu pegar aqui um lapizinho aqui, tá? Presta atenção. A dúvida dele não é, ah, é o Hotlink. Não, a dúvida dele é que funciona assim. Ele vai fazer o anúncio dele aqui no Google. Vamos lá, vamos simular um anúnciozinho aqui. Ele vai fazer aqui, ó, o Hotline. Aqui, o anúnciozinho dele aqui. E esse anúncio dele aqui, ó, que está aqui, lá no Google, vai mandar a pessoa para onde? Para uma página de vendas, não é? Não é isso? E aqui vai ter a bendita da página de vendas. Que ele está divulgando a página de vendas que ele pegou lá na Hotmart, que é a página de vendas do produtor, tá? E essa URL aqui é a URL do produtor. Porém, tem lá no modelo de acompanhamento, tem o Hotlink. Todo mundo está nessa página aqui comigo, né? Modelo de acompanhamento, todo mundo sabe o que é, né? Eu não vou ensinar o técnico aqui, galera. O técnico tem aqui no YouTube, tem lá no curso gratuito. Enfim, eu estou ensinando o estratégico aqui, tá? O estratégico. Aqui tem a página de vendas que ele está divulgando, aqui o botão, e aqui mais coisinha, mais coisinha, mais coisa da página, etc. E tal. Nesse botão aqui, nesse botão aqui, a pessoa clicou aqui, ó, ela vai para outra página, né? Que é uma página de quê? De checkout. Checkout. Teu produto, umas coisinhas escritas aqui, campo para o nome, e-mail, telefone, e um botão bem grande para a pessoa comprar. Show de bola. Isso aqui que acontece. Agora eu pergunto para vocês, essa página aqui, ó, essa página aqui, essa página aqui, é do afiliado? Agora que eu quero ver, essa página aqui é do afiliado? Essa página aqui, que é a página de checkout, ela pertence ao afiliado? E aí, responde para mim no chat, eu quero interagir, eu quero todo mundo falando comigo aqui. Essa página aqui de checkout, isso aqui é uma página de checkout. Checkout. Essa página é do afiliado? Olha aí. Sim, não, sim, não, eu gosto é disso, cara, eu gosto é disso. Isso aqui é a página de vendas, que o afiliado foi lá no Hotmart, pegou a página, o link da URL final é a página do produtor, mas no modelo de acompanhamento está o hotlink dele. Então, ela está aqui com o link do afiliado aqui embedada nela, mas e quando a pessoa clica no botão aqui dessa página, ele vai para um checkout, esse checkout aqui, ele pertence a quem? Ele pertence ao afiliado? Porque ela está ali. E aí? Esta paginazinha aqui, na hora que a pessoa clica aqui, que acontece o quê? Que acontece o dinheiro, aí as verdinhas vêm para o nosso bolso. acontece essa bendita aqui, clicou aqui, verdinhas para o bolso. Essa página aí é do afiliado? Essa página aqui de checkout? Vamos lá, show de bola. Tem o código do afiliado, eu gosto é disso, meu tio. Eu gosto é disso, eu gosto de você. Quer dizer que vocês estão aprendendo, tá? Não, não, pertence ao afiliado, pertence ao afiliado, postei o link dele, esta página é da plataforma, sim, sim, não pertence, acho que é do produtor. Está vendo? Isso aqui me deixa muito feliz, sabe por quê? Porque se vocês não estão sabendo, quer dizer que eu vou responder agora, e eu vou resolver, eu vou esclarecer essa dúvida de vocês, então vocês vão sair daqui sabendo, entendendo a dinâmica da parada, tá? Entendendo bem a dinâmica do negócio, olha, sim, não, continua, mercado ID do afiliado, olha só, é o ID do afiliado? Será? Você já fez o teste? Acho que não, hein? Acho que não, hein? Perdi seu produto? Como assim o produto, cara? De bola. Vamos lá. Vamos voltar para cá, então. Deixa eu até diminuir. Não, deixa eu só puxar eu um pouquinho para cá. Vamos lá. Vamos voltar para o nosso exemplo aqui, então. Estamos aqui, show de bola, essa página aqui, o cara fez o anúncio aqui no Google Ads, o afiliadinho, Google Ads, nós, né, fizemos o nosso anúncio ali, bonito no Google Ads, e depois a pessoa clicou no nosso anúncio, foi para a página de vendas e da página de vendas veio para o checkout e depois comprou, tá? Eu quero que vocês entendam o seguinte, galera, entende comigo aqui. Existe um negócio chamado cookie, cu, cookie. O que que é o bendito do cookie, galera? A letra é feia mesmo. O cookie nada mais é do que um carimbo, um carimbo. Então, nesse exato momento aqui, ó, a pessoa clicou no anúncio do afiliado que estava aqui, esse cookie do afiliado vai para a página de vendas, entendeu? A pessoa clicou no anúncio, ativa um cookie e esse cookie é marcado na página de vendas. O que que é o tal do cookie? O cookie nada mais é do que um carimbo. Então, um carimbo que tem a marca única daquele afiliado que botou aquele link ali. Então, o afiliado carimba aquela pessoa que clicou. Pum! Você está carimbado aqui com o meu, com a minha marca. Mas, quando a pessoa clica aqui neste botão aqui, ó, ela não está mais no domínio do afiliado. Ela está no domínio do produtor, porque essa página aqui de checkout é do produtor. Por exemplo, na minha página, eu vou colocar o checkout do afiliado? Não! Eu vou colocar o meu checkout ali na minha página. Ponto final. O meu checkout que vai na minha página. Só que acontece o quê? Então, nesse checkout aqui tem o cookie, vamos lá, cookie, cookie do produtor. Do produtor. E aqui, nessa partinha aqui, o cookie era do afiliado. Aqui era o cookie do afiliado e aqui na página de checkout, cookie, carimbo do produtor. Só que a gente entra, aí vocês podem pensar, pô, então a comissão é do produtor. Beleza, faz total sentido isso que vocês estão falando. Mas, qual que é a parada? Lá na Hotmart tem uma regrinha que fala que o quê? Que o cookie do afiliado sempre vai sobrepor ao cookie do produtor. Eu vou te dar um exemplo. Nessa página aqui, ó, poderia ter um negocinho que tem que ter, que inclusive eu não sei, enfim, me traz muitas vendas, não sei porque que o produtor não faz. O negocinho aqui, pô, cadê o negócio verde, cara? Um negocinho aqui, assim, ó, um botãozinho que fica geralmente aqui na página de vendas, aqui, assim, ó, uma bolinha verde que fica aqui, ó, ela puxa uma perninha aqui, ó, quem sabe o que é? Puxa uma perninha aqui, ó, aí faz de conta que isso aqui é uma bola. O que que seria isso aqui? Ó, quase uma bola aqui, ó, o que que seria isso aqui? Um WhatsApp. Aí eu pergunto pra vocês, então, isso aqui é a página do afiliado. a pessoa sai do WhatsApp, sai do WhatsApp, vai falar com o atendente, vai falar lá com o vendedor, vai falar com o vendedor, e o vendedor vai mandar a pessoa pro checkout do produtor, que não é do afiliado. Então, isso quer dizer que o afiliado, quando a pessoa chega aqui, quer dizer, então, que ele perdeu a venda? Ó, rapaz, mas ficou, ó, não, vocês estão de sacanagem, esse WhatsApp que ficou top, hein? Vocês tem que, ó, sai lá, ficou top. Então, quer dizer que se a pessoa chamar no WhatsApp, e o vendedor que tá aqui atender no WhatsApp, converter aquele lead, mandar ele pro checkout do produtor, então o afiliado perdeu a venda? Não, galera, afiliado não perdeu a venda, porque o cookie do produtor nunca vai sobrepor o cookie do afiliado, ponto final, nunca. Então, sempre o afiliado, ele tem prioridade, quanto mais tráfego ele manda para o produtor, mais chances ele tem de fazer venda, por quê? Mesmo se ele, que é o ser humano que veio aqui, comprou com o link do produtor, mas se tiver marcado aqui pelo afiliado antes, se ele tiver feito isso aqui antes, ele vai ganhar comissão, tá? Vocês entenderam isso aqui? Entenderam? Faz sentido? Galera, presta atenção, eu vou falar aqui para vocês coisas que eu já fiz sabendo dessa regra, usando essa regra ao meu favor. Por exemplo, eu já fiz anúncio na rede de display em dia de lançamento, com clickbait. Por quê? Como assim com clickbait? Falei, absurdo! Aí uma foto do especialista. O curso foi completo mesmo, mas, pontinho de interrogação, para forçar as pessoas a clicarem. Por quê? Porque eu queria só marcar cookie, só distribuir cookie nas pessoas que estavam ali. O meu objetivo era que ela clicasse um tanto ali. Por quê? Porque depois ia ter o lançamento se ela comprasse comissão a minha. Use a regra ao seu favor. A regra não é clara? A pessoa, se o afiliado marcar aquele lead ali e depois aquele lead comprar do produtor, o afiliado ganha comissão. Então, saiba usar a regra ao seu favor. Em lançamento, o que eu mais quero é que todo mundo clique no meu anúncio. Eu estou cagando, vocês sabem? Que aquilo ali é o melhor, que a página... Eu quero um milhão de pessoas clicando no meu link. Por quê? Porque eu vou marcar o meu cookie em várias pessoas ali, o meu carimbo em várias pessoas ali, porque eu sei da regra. Eu entendo a regra. Entenderam? Então, vocês têm que entender essa parada para poder usar ao favor de vocês. Pegaram isso, galera? Então, nunca mais vocês vão errar nesse negócio. Nunca mais vocês vão errar nesse negócio de cookie de afiliado. Show de bola, e se você é uma pessoa que está assistindo essa parte aqui do vídeo, quer dizer que você entende o valor do conhecimento. Porque se você passou esses minutos aqui comigo aprendendo algo de útil para você aprender a fazer renda através desse conhecimento aqui, você poderia muito bem, está igual a maioria, está rolando TikTok e Instagram. E por isso, eu tenho um convite especial para as pessoas que entendem o valor do conhecimento, para as pessoas que querem aprender a fazer renda na internet aqui. No próximo dia 17 de agosto, se você está assistindo isso aqui antes do dia 17 de agosto, a gente vai fazer uma aula que a gente faz de três a quatro vezes por ano aqui no nosso canal. É uma aula onde a gente fala de um assunto um pouco diferente do assunto cotidiano que a gente traz aqui todo santo dia. Todo santo dia, praticamente, a gente fala aqui sobre mercado de afiliados e Google Ads. Só que eu não faço só isso para ganhar dinheiro. E eu fico um pouco incomodado de não falar essas outras funções de renda que eu tenho aqui para a minha audiência. Então, eu separo algumas vezes no ano para ensinar as outras maneiras de ganhar dinheiro que eu também uso aqui na internet. É uma maneira sólida que faça sol, faça chuva, você consegue ter uma rentabilidade muito boa. Então, no próximo dia 17, eu vou tirar um tempo, vou tirar ali uma aula, uma aula completa, uma masterclass onde eu vou ensinar exatamente sobre isso. Para você garantir um ingresso gratuito para esse evento, vou deixar um link aqui abaixo, aqui abaixo mesmo desse vídeo aqui, na descrição, você vai encontrar um link aí para você entrar e pegar uma vaga gratuita para você participar dessa aula. Lembrando que é uma aula única e ela acontece poucas vezes no ano, então não deixa de participar. Tá ok? Tamo junto, bora para cima, te vejo dia 17.